Estudo de viabilidade técnico-econômica para avaliar a desestatização da estrada de ferro Paraná-Oeste, mais conhecida como Ferroeste, foi apresentado nesta terça-feira, dia 18, pelo Ministério da Infraestrutura. No evento de lançamento do estudo, também foi assinado o contrato de arrendamento do terminal portuário PAR-12, localizado no porto de Paranaguá, Paraná. Participaram o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, e os governadores do Paraná, Ratinho Júnior, e do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé.